Creepy Pasta Coringa Tube Ontem, eu e meu amigo André estávamos relembrando coisas que aconteceram em nossa infância. Foi então que eu resolvi contar uma coisa que aconteceu comigo há 10 anos atrás. Na antiga, quando eu completei 12 anos, eu morava em uma cidadezinha do interior. Naquela época, as pessoas adoravam circo e também palhaços. Naquela época, era algo fantástico, só que também era muito raro ter uma visita de um circo em uma cidade pequena como aquela. Mas foi naquele dia nublado em que eu e minha família estávamos almoçando que aconteceu uma surpresa inesperada. Naquele momento, estava passando um carro na rua anunciando que um circo estaria à noite no centro da cidade. Venham, venham! Hoje, às 8 horas da noite, única apresentação do Circo Feliz em sua cidade. Aproveitem, levem seus filhos e também suas crianças. É hoje, 8 horas da noite, no centro da cidade, ao lado da Prefeitura Municipal. Eu e minha irmã ficamos muito empolgados com aquela notícia e pedimos muito para nossos pais levar nós àquele circo, pois nunca tínhamos ido em um. Naquele mesmo dia, às 8 horas da noite, estávamos eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, ali, na frente do circo, esperando o espetáculo começar. Mas aquele circo não era nada o que esperávamos. Era muito estranho e também sinistro. Não havia palhaços felizes entregando balões e também sorrindo, fazendo brincadeiras. Não havia criança sorrindo, correndo de um lado para o outro, igual eu imaginava. O que eu vi naquele dia foi um terrível show de horror. Crianças sendo torturadas. Animais sendo mortos. E o que me dava mais medo era o palhaço que estava lá no canto que não tirava os olhos de mim. Ele tinha uma maquiagem terrível e pesada. E também roupas sujas, muito desgastadas. Segurando em sua mão, havia um facão, todo ensanguentado. E a sua risada era terrível. Eu nunca vou esquecer daquela risada. Ficamos apavorados e não sei como conseguimos escapar daquele lugar. Fomos direto correndo para nossa casa. Meus pais diziam que aquilo deveria ser esquecido para sempre. Mas eu tremia de medo e também ao mesmo tempo fiquei muito curioso. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa, eu liguei o computador e fui pesquisar o nome daquele circo. Tudo o que eu achei foi uma notícia muito antiga que dizia que aquele circo havia pegado fogo e muitas pessoas morreram naquele dia. Porém, teve alguns sobreviventes e esses continuaram com apresentações por várias cidades, mas a apresentação deles era muito diferente. Era conhecida como o circo do sofrimento. Eles matavam e torturavam animais. Os funcionários e os palhaços que faziam parte daquele circo eram todos procurados pela polícia. Por isso, aquele circo só ia fazer apresentações nas cidadezinhas muito afastadas de todo mundo, ou seja, nas cidades do interior, onde não tinha segurança e era muito mais fácil de escapar. Foi então que bateu o cansaço e eu resolvi ir para a cama dormir. Eu não estava acreditando que aquilo teria acontecido. Parecia um pesadelo. Antes de deitar, eu fui fechar a janela do meu quarto. Eu podia jurar que vi aquele palhaço do outro lado da rua acenando para mim. Eu fiquei com muito medo e fui dormir. Coloquei o cobertor na metade do rosto e fiquei tremendo de medo. Estava muito difícil de dormir. E quando eram mais ou menos duas horas da madrugada, eu comecei a ouvir passos dentro da nossa casa. Logo depois, eu escutei aquela risada terrível. Aquele palhaço havia assassinado toda a minha família. Até hoje, não sei o porquê aquilo havia acontecido comigo. Até hoje, eu fico tremendo quando chego perto da janela para fechá-la. Até hoje, eu não entendo o porquê dele ter me deixado viver naquela noite. Ele também deixou um bilhete para mim. E nesse bilhete dizia que eu não deveria contar aquilo que havia acontecido para ninguém. Eu só contei para um amigo meu, que eu confiava muito nele. Porém, no outro dia, eu fiquei sabendo que meu amigo havia sido também assassinado. Brutalmente afacadas. No outro dia, quando anoiteceu, eu fui fechar a janela. Quando eu olhei para fora, adivinha quem estava lá? Do outro lado da rua, aquele palhaço estava a mim olhar. Aquele olhar sanguinário, macabro e dando risada. E todos, todos que ouvem essa história, um dia terão encontro também com este palhaço. Todos vocês também um dia irão ouvir esta risada. Esta história é baseada em fatos reais. Se você gostou dessa história, não deixe de avaliar este vídeo. Deixe seu like e também se inscreva no canal. Isto é muito importante. E aguardem mais creepypastas aqui no canal. Coringa Tube.